É que eu já vou sair Tom E aí galera, beleza? Sou o Cenouros, futebol de salto duplo aqui da escola Queda Livre, sabadão A galera é muito louca, olha quem tá perdido aqui Esse aqui, beleza? Tranquilo? Um pouco, um pouco Um pouco sim, um pouco não? Mais pra não, né? Então fica tranquilo Depois de sair do avião você vai acampar a Queda Livre Aumenta só na porta, moleza 40 segundos de Queda Livre, 220 por hora Moção garantida pra gente, hein? Quem veio com você aí? E aí Lana, preparada aí? Marradona? Quase, eu acho que vai escapar, hein? Sabia que a sua vida depende desse elástico Se ele arrebentar eu posso perder você? Vem cá Esperar ele terminar Põe a barriga aqui, a cabeça aqui na frente Beleza? Cabeça erguida Saiu do avião que você tem que fazer Dobrar a perna, isso Sempre olhando pra frente Bati no seu ombro, estica o braço É dar risada e curtir a Queda Livre Beleza? Vamos nessa? Quero ver a coragem na porta do avião, hein? Aí sim É Chegou a hora? Chegou a hora Tá preparado ou vai assim mesmo? Vai assim mesmo Já era! Olha o nosso carona aí O, filiala kawiesca, ponta padna Levantaria O, filiala kawiesca, ponta padna Muito bom e bom e bom e bom! Nossa senhora! O, filiala kawiesca, ponta padna O, filiala kawiesca, ponta padna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL